Eu vou aqui com vocês, gente, porque agora a gente vai bater um papo com o doutor... Cadê? É o doutor Fabrício Serra, não é isso, doutor? Isso. Prazer em ele conhecer. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom, é. Bom dia. E, gente, olha só, é provável que você aí já tenha ouvido alguém falar sobre fraturas faciais ou visto alguém com um defeito dentário perceptível ou outra anomalia aí na arcada dentária, não é mesmo? A cirurgia, a buco maxilofacial, ela trata doenças e tumores da boca, além de corrigir também anomalias, como mandíbulas grandes, pequenas ou também deslocadas de um lado ou as assimetrias, né? Entre outras doenças aí, como a articulação temporomandibular. Bom, pra entrar mais em detalhes sobre esse assunto, né, que é um assunto realmente bastante extenso, a gente tá conversando agora, vai conversar agora com o doutor Fabrício, né, sobre esse assunto. Bom, doutor, primeiramente, saber como é que funciona essa cirurgia, né? Quem procura essa cirurgia? Bom, bom dia. Bom dia, telespectadores na Anteira 10. Só pra esclarecer, na verdade, é uma especialidade da odontologia e que, normalmente, é meio confundida com alguma especialidade médica na medicina. Então, existem umas deformidades da face, então, como você mesmo falou, do prognatismo, que é essa mandíbula grande, ou retrognatismo, que é quando a mandíbula, ela é muito pra trás, né? Então, isso, essas deformidades, a gente soluciona com uma cirurgia chamada de cirurgia ortognática. Então, essas cirurgias ortognáticas, normalmente, são cirurgias hospitalares, né? Então, são pacientes que procuram quando existe algum comprometimento estético, além do funcional, porque, às vezes, a mordida do paciente também, ela não se encaixa corretamente. Então, não existe um equilíbrio. Então, funcionalmente, acaba sendo comprometido juntamente com a estética. E por que o corpo desenvolve essa anomalia, doutor? Tem uma explicação ou não? Não, isso aí tem um cunho genético, é uma deformidade que a gente fala que é de desenvolvimento, ou seja, às vezes, a criança já nasce, existe uma tendência de crescimento maior de uma parte do esqueleto da face em relação ao outro. Algumas terapias podem ser, que acabam interrompendo esse crescimento, mas quando já existe esse potencial de crescimento anormal, ou pelo menos discrepante, em que existe essa alteração de equilíbrio, isso é uma coisa que já vem da própria carga genética do paciente. Bom, e a partir de que idade? Nossa, eu estava falando aí de crianças, né? A partir de que idade é possível, então, fazer essa cirurgia e, de fato, saber que aquela mandíbula, ela não vai mais crescer? Tá. A cirurgia ortognática, ela é um procedimento, até eu costumo dizer para os pacientes, não é como cortar o cabelo. Você não faz uma cirurgia ortognática de seis em seis meses. É uma cirurgia definitiva, praticamente. Irreversível, né? Ela é até reversível, mas ela é para ser feita de forma definitiva. Sim. Então, o ideal seria que o paciente estivesse em fase de crescimento finalizada, né? Raramente se indica o paciente em final de crescimento. Então, seria um paciente que ele tem já uma situação social, em que o próprio problema facial, que é, na verdade, há uma interação social confusa já, porque o paciente acaba sofrendo bullying. Então, pode-se ter uma antecipação dessa indicação, né? Mas a indicação ideal seria sempre ao final do crescimento. Olha, a gente vai conferir agora. A gente já está vendo, né? Algumas imagens aí. Olha só. Doutor, mas são casos aí diferentes, né? Se só liga no assunto, mas a gente observa, por exemplo, que na primeira foto, a moça está com a gengiva, né? Mais a amostra. Até para exemplificar, isso é como se fosse o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Então, na verdade, nessa imagem existe um excesso vertical, ou seja, um excesso de altura desse osso da face, que a gente chama de maxila. Então, o lábio está até na posição correta, mas é como se a gente tivesse um osso para baixo. Descido, né? Descido, isso. Nessa segunda imagem, a gente já vê o queixo, né, dessa moça, dessa modelo, para frente. Isso. Mas já é um caso diferente? Isso. Isso aí já é o que a gente chama de prognatismo, ou seja, já é o queixo projetado para a anterior, para a frente. E no outro caso, é o contrário? É o contrário. É o contrário. Olha aí. Nem sempre o problema está na mandíbula. Muitas vezes o paciente observa a projeção da mandíbula para a frente, mas o grande problema está na deficiência da maxila, que é esse osso de cima. Sim. Então, há essa alteração de equilíbrio, essa discrepância, mas não pela mandíbula ser grande, mas pela maxila, que é essa parte de cima, ser para trás. Em alguns casos, essa cirurgia, ela pode ser realizada em conjunto com o cirurgião plástico, dependendo do caso? Dependendo do caso, sim. Muitas vezes a gente tem alguns colegas que a gente acaba operando junto e que preferem, por exemplo, fazer uma rinoplastia em um segundo momento e não no mesmo momento. Já tem outros colegas que não, que preferem fazer no mesmo momento, aproveitando a mesma anestesia, já que é um procedimento hospitalar. Então, isso nem sempre é uma coisa assim, vou fazer cirurgia ortognática com comitante com uma cirurgia plástica. Então, isso depende de cada caso. Tá certo. A gente vai agora ver, doutor, algumas imagens de uma cirurgia ex-produção. A gente vai conferir agora essas imagens do antes e depois de um paciente. Vamos ver, então. Tá aí. Acredito que aí é o depoimento de uma paciente que fez a cirurgia ortognática e estava depois falando sobre os resultados positivos que teve após a cirurgia. O processo do pós-operatório. Eu tenho uma amiga que fez essa cirurgia, que inclusive é jornalista também, e ela falou sobre esse processo do pós-operatório, que é um pouquinho difícil. É verdade, doutor? É, acho que a maior restrição do pós-operatório é a restrição de dieta, de alimentação. Porque o paciente precisa, imagine que a gente vai reposicionar a parte esquelética, a parte óssea, em uma nova posição e que esse osso precisa estar estável nessa nova posição. E que esse osso é fixado com mini placas. E essas mini placas, por ser na face também, elas são de perfil muito estreito, elas são muito delicadas. Então, se você acaba liberando o paciente para mastigar de imediato, essas placas, elas soltam, elas quebram, elas folgam, né? E isso não é o interessante. Então, existe uma restrição alimentar. Por um período ali de seis semanas, mais ou menos, em que existe gradativamente um avanço para liberar essa paciente ou o paciente para uma situação de dieta normal. A outra situação que mais incomoda, por ser na face, é o edema, é o inchaço. Então, hoje existem várias manobras de fisioterapia, tanto com laser como iloterapia, que é uma máscara de água gelada, de gelo, numa temperatura constante, para que a gente tenha o que hoje está muito em voga, que é o fast recovery, que é a recuperação mais rápida. Então, não é um procedimento que se imagina que no dia seguinte eu vou estar num programa, porque existe uma restrição, principalmente por ser na face, diadema, restrição alimentar. Eu acho que talvez o que incomode mais o paciente seja isso. Bom, em alguns casos é necessário utilizar aparelho ortodôntico? Sim. Raramente, mas muito raramente, existem procedimentos que você não precisa ter feito um tratamento ortodôntico prévio e continuar com o tratamento ortodôntico para finalização de encaixes dentários pós-cirúrgico. Então, assim, é quase que vai se observar o paciente com alinhadores transparentes, com aparelhos convencionais, mas estando sempre acompanhado por ortodontista num tratamento que a gente chama de ortocirúrgico, ortodôntico cirúrgico. Doutor, e quais são os riscos dessa cirurgia? Existem riscos? Como toda cirurgia, Hidra, tem o risco de, sei lá, do pior, que é o risco de ter algum problema na cirurgia, na anestesia, como toda cirurgia, mas hoje é muito raro, pela segurança do próprio procedimento de anestesia. Existem algumas, como é que eu posso dizer assim, algumas complicações ou até mesmo algo que a gente espera que é transitório, que muitas vezes é uma dormência, principalmente quando a gente trabalha nessa região da mandíbula, existe uma dormência na pele, isso porque a gente manipula próximo ao nervo, não que secciona o nervo, não que lesa o nervo, mas que acaba machucando de alguma forma. Então, isso muitas vezes é transitório, dura, às vezes, uma semana, um mês, mas tende a retornar à situação normal. Riscos, quando não se segue as orientações, acaba potencializando os riscos de ter uma necessidade de reoperar, mas hoje é um procedimento extremamente seguro, desde a anestesia, que hoje é extremamente segura, que é a anestesia geral, ao próprio procedimento cirúrgico em si. Não há necessidade de UTI, não há necessidade de transfusão sanguínea, as complicações pós-operatórias são mínimas, Então, eu acho que é um procedimento que eu julgo seguro, diante, mas claro, como todo procedimento cirúrgico, tem seus riscos mínimos, mas tem. Doutor, o senhor falou no começo aqui da nossa conversa, né, sobre a questão do incômodo estético, né, que muitas vezes essas pessoas que têm esse tipo de anomalia, acabam se queixando. Mas, além disso, além dessas questões estéticas, existem outros problemas, como, por exemplo, dor de cabeça, o que esses pacientes, eles mais se queixam? Olha, a queixa estética, ela é a maior delas, né, existem algumas patologias, algum desconforto, principalmente relacionado à articulação, que se a gente imaginar que não existe um equilíbrio na mordida, então, uma das coisas que mais afeta é a musculatura ao redor das articulações, que é mais conhecida como ATM, que é a têmpora mandibular, então, essa musculatura, muitas vezes, leva a dores faciais e até confundidas com cefaleias, com enxaquecas, que são dores que vêm mais para essa região da têmpora, então, existem essas queixas, muitas vezes, associadas. O que eu costumo dizer para os pacientes é que eu não opero, ou não tenho a indicação fazer cirurgia ortognática para tratar dores musculares. A gente precisa ter um problema, que é um problema dentário, ou de relação de arcadas dentárias, para que a gente estabilize. Estabilizando isso, equilibrando esse conjunto, a gente leva a ter uma melhora do quadro de dor, de parte muscular, da parte articular. E algumas vezes, você pode até indicar algum tipo de cirurgia associada com a própria articulação, artroscopia, alguma coisa do tipo. Mas, na minha rotina diária, é fazer cirurgia ortognática, em 70%, 80% dos casos, há uma melhora somente com a cirurgia, sem que tenha nada de intervenção cirúrgica na própria articulação. Bom, doutor, a gente viu aqui o caso de uma das suas pacientes, a gente viu aí uma imagem, se possível a gente pode até colocar aqui novamente. Eu queria que, se possível, o senhor comentasse esse caso específico dessa moça que apareceu no vídeo, comentando possivelmente, olha aí, a gente está vendo aí então a paciente, a gente observa que realmente o queixo, essa região do queixo, estava bem grande, e teve, de fato, esse crescimento dessa região. Ela é uma paciente prognata, que a gente chama, que é uma paciente que tem essa projeção da mandíbula, e visualmente, mas ela também tem uma deficiência de projeção da maxila, que é esse osso superior. Então, a gente observa que ela tem um suco nasogeniano, que é esse suco que projeta a, que mostra a deficiência da maxila, né? Então, foi uma cirurgia, na verdade, combinada. Pressionante. Tanto o recuo da mandíbula pra trás, como o avanço da maxila pra frente. Existe... Isso é uma paciente nossa querida, e que ela fez questão de publicar... Mas ficou realmente fantástico, viu? O resultado fantástico. A quem olha, assim, pensa até que foi uma cirurgia plástica, né? Mas realmente incrível. Doutor, e existem casos de... que a mandíbula, ela vai pra um lado, né, pro lado direito, ou pro lado esquerdo, né? Acaba ficando tortinha essa mandíbula. Isso, isso é um caso de assimetria facial. Muitas vezes associada com algum tipo de patologia do côndulo, da articulação. Então, há um crescimento maior de um lado, com relação ao outro lado. Então, você acaba projetando a mandíbula pra um lado contralateral, pro lado contrário do crescimento que tá acontecendo. Então, um lado cresce mais do que o outro. Olha aí, muito interessante. Gente, então, tá aí, nós conversamos com o doutor Fabrício Serra, né? Isso, doutor. Agradecer aqui, mais uma vez, a sua participação aqui no programa. Bom demais, esclarecendo todas essas dúvidas. E eu gosto sempre de perguntar o seguinte, o senhor utiliza as redes sociais? Sim, sim. Utiliza, né? Pra tirar dúvidas. Então, ó, qualquer dúvida, você aí esclarece no Instagram do doutor Fabrício Serra. Agradecemos aqui, mais uma vez. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.